Teflon Desculpa Chegamos Esa Desculpa Emma Já Trigil Dum mas ele fará mais dano para o carro do que nós conseguiremos voltar dele nos pagamentos de interesse e exorbitantes. Só vá e pegue-o. A casa está em... Hámstead de Eclipse. É um SUV. Algumas garotas do filho de Rockford Hill, não se preocupe. Tente trazer o carro de boa condição, hein? Entendi, não se preocupe. É tão bom te ver, meu garoto. Boa sorte na escola, hein? Beleza, então, pelo que vocês viram aí, está tudo legendado, dá para vocês mesmos acompanhar junto comigo. A gente vai ter que recuperar o carro de um cara que está... Pelo visto, ele não vai pagar e ele está sempre estragando o carro. E o cara pressente que ele vai estragar mais o carro. Vai estragar o carro. Então... Bom, a gente tem que ir lá atrás dele, pegar o carro e tentar levar em boas condições. Eu não sei se a gente tem que matar o cara, provável. Ah! Meu Deus do céu, eu tiro muito mal, cara. Uh! Estou passando aqui no way! Valeu! Beleza, estou melhorando, estou melhorando. Ou não, ou não, ou não. Ou sim. Beleza. Cara, eu dirigi... Meu Deus! Ah! Olha isso, cara! Seu carro. Meu Deus, sai de baixo, meu carro encalhou aqui. Vai! Espera aí que ele está indo. Está indo devagarzinho, mas está indo. Não, parou. Eu vou ter que abandonar esse carro. Então, moço. Você aí que eu bati o carro. Vem cá. Vou precisar do seu carro. O que é isso? O carro perdeu o pneu! Hahaha! Caraca! Isso aqui eu nunca vi, velho. O carro pode perder o pneu, mano. A roda, tudo. Então, bora pegar esse carro aqui que eu achei ele legal. Meu Deus! O cara... Mano! Qual foi? Mano! Volta aqui! Cara, cadê minhas armas? Não. Eu não sei pegar a arma. Aqui. Deixa eu dar um jeito naquele cara ali. Ah, eu acho que era pra ele ter morrido, mas tudo bem. O cara não morreu? Eita, poxa, está acabando minha barra. Opa! O cara... Nossa, o cara deu o carro pra mim. Beleza. Ei, você mudou sua mente? Quando eu descobri que você me matou, talvez... Eu ouço que você pegou a barra para você, meu Employee of the Month. Listen, man. Me e Lamar vamos ter isso de volta para você, dog. Oh, eu tenho certeza. Você vai pegar esse carro de pai, e depois vamos falar. Insurance papers dizem que eles têm uma garage garage, então você vai precisar de acesso dentro da casa. Mano, isso nunca é fácil com você, é, Simi? Não fale comigo sobre Easy, seu Thief. Encontrar um jeito de entrar na casa. Encontrar um jeito de entrar na casa? Achei. Não, só que aqui tem gente. Meu Deus. E agora? Tá, será que eu tenho que bater nele ou atirar nele? Quando este game vai já é desarmado, então a gente tem que estar desarmado. A gente vem aqui por trás dele. Tem que... Ah, beleza, beleza. A gente aperta a bolinha e ele foi lá e deu um soco. Só que ele deu um soco tipo com a mão aberta, velho. Coisa feia. Tá, beleza. Então agora... A gente tem que subir aqui em cima. Até porque não dá para subir ali embaixo. Agora o que eu faço? Tenho que entrar aqui dentro. Tá, bora ver aqui. Deixa eu matar um jardineiro. Ah, beleza, ele vai abrir. Ou não. Meu Deus do céu. Tentei chutar o bagulho. Tá, então já que ele não abre, como é que a gente vai fazer? Subir aqui? Será que ele consegue subir? Não. Eu não sei o que a gente tem que fazer agora. Vamos lá. Deu? Tá, bora tentar vir para cá. Ah, sim. Talvez a gente tenha que subir nessa... Não. Aí como que a gente... Ah tá, por quê? Ó, tá tudo fechado. Aqui também tá fechado. Ah, já sei. Ah tá, beleza. A gente vai ter que subir no carro. Aqui também tá fechado. Beleza. Então a gente vai ter que subir no carro. Bora subir aqui. É só porque você tem um gator massivo, bora. Que isso. Oh, f***, homo. Você está morto. Morto! Ele disse que eu tinha um gator massivo. Jimmy me chamou uma bora! Meu Deus do céu, a gente tá dentro. Ele tentou atingir o cão de me? Ninguém se enrope com o J-Dog, meus c****s. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, mas que bosta. Tá, bora repetir. Nossa senhora, não era pra eu entrar dentro do carro. O que eu podia ter feito, então? Beleza, voltamos. Tá, a menina desceu. Tá, a menina passou reto. Não tinha visto isso. Pega o carro. Tá, bora aproveitar que ela entrou ali dentro e descer aqui rápido. Ali, ali, ali. Meu Deus. Bora apertar R1 aqui. Bora ver o que é que tá ali. Ixi. Que isso, cara? Que isso, cara? Que safadeza. Tá, então agora a gente tem que ir por onde? Pela porta da frente? Será que tem como a gente sair nessa porta aqui? Não. Ah, sim. Beleza, consegui. Uh. Tá, bora passar pra cá. Beleza. Bora pegar o carro agora. Leve o carro pra concessionária. Beleza, a gente conseguiu. Roubamos o carro e... O portão vai abrir. Beleza, o portão ainda abre pra gente, tá ligado? Uh, conseguimos. Eles são simples, só que eu... Eu me perdi. Ai! Eu me perdi ali. O bom que eu conheci aquele dali é o gordinho. O gordinho, creio eu que aquele dali seja... Meu Deus, tô... Tô solucendo. Tô solucendo. Eu posso levar lá na rua antes que o dia seja feito. Ah tá, porque tem um cara aqui dentro! Ah, não olhe por aí. Você só continua conduzindo para onde você está indo. Ei, vamos lá, cara. Isso foi um trabalho de Repo. O cara estava atrás de sua f*** nota. Não é provavelmente. Considerando que meu filho só ganhou o carro. E olhando o jeito que você está indo sobre isso... Eu acho que... Você trabalha uma fraude de crédito. Uma fraude de crédito? Be sério, cara. Eu apenas trabalhei o f***n Repo. Eu aprecio um cara que segue as ordensas sem tomar responsabilidade. Sim, talvez um dia nós teremos uma cerveja. E eu vou explicar como o mundo realmente funciona. Quem te dá a descarada? Um carro de carro, cara. Por nome do Simeon Yatari. Então esse negócio, ele parece legal para você? Olha, cara. É apenas entre ele e seu f***n filho. Não se preocupe. Eu e o Sr. Yatari. Vamos trabalhar isso. Não, vocês viram isso? Esse é o lugar? O Michael e ele se encontraram. Lembra que eu tinha perguntado como é que eles iam se encontrar? direto pelo f***n vento. E rápido. Ou eu coloco dois rounds na parte da sua escala. E faço isso mesmo. Mano, você não pode ser de verdade. Eu vejo como uma f***n brincadeira para você. Mano, f***n minha vida, mano. F***n. Que isso, cara? Beleza, então a gente tem que... Foco pra vidraça. Beleza, vamo lá. Ai meu Deus! Uh! F***n! Franklin! O que você está fazendo? Sr. Samuel. Não é exatamente como se parece. Eu sempre tramo grande para um trabalho bem feito. Vá fora daqui, filho. Você f***n. Que isso? Agora a gente... Eu não quero ser tratado assim. Como é que é? Ataca! Toma! 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 Agora vai! Bolinha! Bolinha! Bolinha de novo! Toma! Toma! Chutão! Chutão! Vai no chutão! Vai no chutão! Tom! Ah, caiu! Toma! Toma! Nossa! Você reconhece esse carro? Ah? Parece que custa 5 grand por mês para você? Você f***n racist! Eh%. Eu muito preciso... Este teatro é isso maior de uma mocidade. Isso vai precisar de 5 grand por mês. Ah! Ah! Ele acreditará com o fazendo apoio. Eu faço as levas de lachas! Sim! Ele acreditará... Tem algum problema abrir minha casa que não tornou. Ah... Acidente deی subjects alguma coisa! Mas você é um tremendo como feu! Filho de pods, que não sonar. Aquele gordinho é o filho do Michael Aquela mulher Que tava treinando Provavelmente é a esposa desse bicho Esse bicho é Pois é, vocês devem me entender Vocês devem me entender Agora a gente tá na visão do Michael Tempo da missão no checkpoint 84% Vou entrar aqui de novo e pegar algum carro pra mim porque eu sou louco Já arrebentei tudo, agora eu quero um carro também Vem cá, eu quero esse aqui Beleza Ó lá, pra você alternar entre o Michael e o Franklin Nossa, eu bati no bagulhete ali Tentando ler os bagulhos Será que tem como a gente tirar o carro daqui de dentro? Acho que tem, mas só aquele ali Porque tá tudo aqui na frente Ah, bora sair daqui Beleza Aqui, tem vários carros aqui fora Ah, tá, aquilo ali é uma lojinha de arma A gente já pode comprar arma ali, eu acho Michael, você comprou aquela quadra, mas nunca usou ela Bora ver aqui o que ele recebeu Michael, você comprou aquela quadra, mas nunca usa ela Pegado meu controle de bola, com certeza melhoraram O treinador me pega de jeito Nossa, velho Amanda O que é esse tal de Amanda? É a filha dele? Ou é a mulher dele? Tá, então a gente vai lá no M Ou nós vamos lá no interrogação? Acho que eu vou lá no interrogação porque apareceu antes Ah é, mas é verdade O interrogação É com o Franklin Creio eu que os pontinhos verdes são do Franklin E esse azulzinho agora é do Michael Então a gente vai ter que ir lá no azul Se a gente quiser fazer as missões do Franklin agora a gente pode, creio eu Só a gente mudar Como é que faz mesmo pra mudar, hein? Deixa eu ver Segura Ah tá, a gente muda Direção Ele tem uma direção melhor Um fôlego melhor Pilotagem esse aqui tem melhor Fortividade Força Tiro Ó, o tiro desse aqui é bem melhor do que o dele É, beleza Vamos continuar aqui no do Michael É, é verdade A gente abaixa aqui e dá pra ver as cores Ó lá Meio verdinho Azul Ah, agora deu pra entender mais ou menos como é que funciona Bora lá então no M Que eu não sei onde é que deve tá Onde é que tá Onde é que deve tá Hum Mas eu vou ir só pelo mapa mesmo Eu acho que eu não vou Deixa eu apertar aqui Aí, beleza A gente segura aqui rapidinho e aparece Hum, tá A gente tem que vir por aqui Ah Beleza Eu dirijo só um pouquinho mal Não me zoe Por favor Tá Passar por aqui Mais prático Yo Beleza Estamos quase chegando É bem ali na Meu Deus Beleza Será que é na casa dele? Aqui tá meio familiar Bora passar aqui Uou É o direito de mal Mas às vezes eu dou umas cagadas Então, anyway Beleza Estamos quase chegando É, eu acho que aqui é a casa dele na moral Ah Beleza Como é que entra na casa dele? A casa dele é aqui Que entra do outro lado Bora olhar É aqui Não, é aqui Beleza Achamos Achamos Portão Ai O portão tava abrindo Beleza Chegamos Essa casa segura de Michael Você pode salvar veículos estacionados na garagem Beleza Entendi Ah, eu pulei Não, não era pra ter pulado Eu quero informações Eu não sei de tudo Tá, então vamos continuar aqui Aqui tá a missão Creio eu Exato Cutscene Eita, ele chegou meio grosso ali na casa Que isso E a luz dentro de casa Não cai Ele é um sem teto Ele não tem pra onde ir Meu Deus, cara O cara pulou a cerca da casa dele O cara pulou a cerca da casa dele Mas eu realmente não me importe O que eu vou fazer para você? Eu só vim por aqui Se ver se tem algo que eu posso ajudar você Eu vejo que você está bem para você Olha, eu estou retiado Ain't você um pouco jovem For a pique Slippos E se estarem E a f*** Sunset Você sabe, eu já estive em este jogo For a lot de anos E eu saí E eu saí E isso me faz o meu idade Você parece um bom filho Mas se você quiser Minha dica Você dá a f*** Você trabalha Você trabalha Você vai 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 Sem humildade, amanhã vamos tentar um montagem de treinamento Um treinamento o quê? Treinamento? Eu estava perdido em um filme de filmes de 80 Sim, eu consigo ver que você trabalhou muito tempo aqui Quanto que eu posso Então é por isso que você está aqui em Vinewood, certo? Talvez eu estou aqui porque eu sou só um idiota Quem... acha que importar árvores de palma são um bom substituto por não saber realmente o que você está fazendo nesta terra Jesus, cara Você é um bom tempo, você sabe isso? Eu vou te dizer o que O que eu vou fazer é comprar você aquela cerveja Tudo bem, vamos lá Vamos lá Tudo bem, eu vou te acompanhar Vamos pegar o carro do Amanda Ei, Jim Estou indo para uma bebida, mas... Pai! Tô aqui escondido no banheiro Ok, eu tô indo aí buscar meu barco Foi mais ou menos isso Vamo lá, vamo lá, vamo lá, nego Entra aí, João Beleza, gogo A gente tem que buscar nosso barco Foda-se o gordo Foda-se o número 1 Não tenha filhos Ei, cara, olha Se eu tivesse filhos, eu não acredito que nenhum problema Ó, lembrando que eu falo gordo, eu não acredito que nenhum problema Nenhum preconceito com o gordo Só brincadeira, relaxa Foda-se, coisas tão desesperadas, hein? Ah, mano Cara, esse carro aqui corre bastante, velho O carro da sua filha é bolado, mano Na verdade, é essa rua aqui que é boa Eu não consigo ler enquanto eu dirijo, já expliquei isso, né? Ah! E nem dirige bem enquanto eu falo Tudo bem Sim, diga-me a minha alcalde Mano, você sempre pode ganhar crédito por um Mas você veio a Repo? Não, obrigado Pra vocês prestarem mais atenção na legenda e tal Porque eu também tô conhecendo o jogo E se algum de vocês nunca zerou ou jogou Vai ser interessante pra vocês também Já que não tem pra computador e tal E muitos de vocês devem... Talvez não tenham o console e tal Então acho que fica bom pra todo mundo Vamo lá E pra você que já zerou vai ser interessante Que isso? O barco tá com uma puta pressa, mano Mas a gente pega ele Aquilo lá foi o barco deles passando, eu não vi Uh! O barco deles tá no caminhão, cara Nossa, velho, eu tô gostando muito de jogo, velho Tava me lembrando muito de até a San Andreas Umas missões meio WTF assim, tá ligado? Meu Deus, como é que a gente vai pegar eles, velho? Ah, vai ser estilo... Ah, já sei, já sei, já sei A gente vai ter que chegar do lado dele e fazer o Frank pular Meu Deus! Ah, agora ferrou, velho Eu não vou dar pra dar pra dar pra essa porra Ei, você quer que eu faça essa porra? Você terá que me dar pra dar pra lá, mano Eu tenho que tentar não bater o carro enquanto isso, porque senão já viu, né? Ele cai do carro Calma, 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 calma Não cai não, mano Que isso? Mano, eu não quero a morte na minha consciência, filho Beleza, a gente tem que chegar só atrás, beleza, vai só Câmera cinematográfica Que style Pera aí, deixa eu só me arrumar aqui Vem, vem, vem Vem, vem Não, tá... Tô batendo nele Como é que a gente atira? Beleza, eu acho que eu ajudei Pra mim eu atirei no Frank, mas tudo bem Franklin Eu tô falando Frank Tudo bem Ai, meu Deus Nossa Meu Deus do céu Vai, vai, vai Eu vou deixar... Nossa, eu vou ficar... Meu Deus Eu me toquei no meio dos dois caminhão, velho O carro agora tá todo troncho, ele tá puxando pro lado Uh! Cadê o caminhão? Tá ali, tá ali, tá ali, tá chegando Que dali é uma mulher, velho? Ah, tem uma mulher aí Nossa, acertei o tiro nela Tipo, eu apentei pra tirar e já foi direto, eu acho que é isso Certo, agora eu vou procurar meu filho Certo, agora eu vou procurar meu filho Dad? Espera... Você é o cara do caralho? Sim, é uma história longa, certo? James! Não, não, não Ah, eu tenho que chegar perto O carro tá muito devagar Tem que ficar aqui embaixo, vai, 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 vai Só que eu tenho que parar lá embaixo Aê! Uh! Tinha um carro na frente, vai me ferrar muito Uh! Falou aí, Jão Pai seu merdinha Melhor eles têm condições navegáveis Esse cara bem louco Olha essas missões, velho Meu Deus, cara Beleza, a gente tem que conseguir Beleza, ele pulou Beleza, ele pulou Beleza, ele pulou É por isso Meu Deus, o caminhão já tá muito longe Meu Deus, o caminhão já tá muito longe O cara perdeu o barco Ei, é apenas uma coisa Pelo menos você ainda tem um filho Ei, é um chop shop lá lá, cara Se você conduz lá, nós podemos pegar o carro O que é que fica? Haha Vocês ouviram isso? Você pelo menos ainda tem o seu filho Ó o molequinha aí, ó Ele é aquele gordinho lá que aparece na foto inicial do jogo Com o videogame e tal É apenas uma coisa Meu Deus Por favor, não dá pra fazer isso Eu quero te impressionar Por venderem o meu barco a alguns gangbangers E não sei se você for um bandido Mas... O que você faz é dizer Dizmente, ou se você fica nervoso Eu amo o Jimmy Mas você é um fã E eu vou lá Com o meu barco, esse barco se avalia Isso é tudo que eu posso dizer Frank Me dá uma coisa Eu vou dar esse filho de casa Depois que eles arrumarem essa coisa Eu quero ir para a rua em paz Oh, ótimo Deixe-me com o invadador Eu vou dar isso, garoto Sem problemas Pai? Ok? Certo Franklin, eu vou te pedir um carro Certo, cara Eu preciso um carro Eu preciso um carro Assim que você pode enviar um Os cunos do Los Santos Eu vou te pedir um carro E o filho do cara com o Franklin E vai pegar um táxi Pelo que eu vi Ei, então você... Doe meses de jadda? Não mais Não, eu não Não vou pegar todo esse outro trilho não Valeu Não 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 Ai, cara Eu não queria ter que dar volta Para descer lá Eu espero ele estar perto Eu não quero repetir tudo de novo Não é não Não é não Ah, cara Eu queria muito Olha lá, beleza Só voltar agora Tá, o carro ainda tinha uma câmera Bem rápida para vocês Vai ter um fique chato Holy fuck Eu não queria dar toda aquela volta Entendeu? Estou muito longe Ai, o carro está muito lento Coisa chata O bom cara eu não vou poder ler o JT Eu não vou fazer isso Pelo visto agora a gente chegou um pouquinho mais rápido do que a outra vez Porque a legenda ainda está indo E a gente já fez a curvinha já A parte que eu pulei dali até ali Nossa cara, eu me joguei de muito longe, era pra ter ido devagarzinho Eu preciso de um carro assim que você pode enviar um Los Santos Customs, pelo aeroporto Ok, obrigado Beleza, então ele vai pegar o táxi perto do Ei, então você é DuMux Yachty? Então a gente vai arrumar o carro aqui E ele vai pegar o táxi e vão separar pelo visto Cantecine provável Exato Sim, eu tenho isso Oh, eu vou vir à frente Saia e caminhar Não tem problema Não tem problema, eu não consigo passar aqui Não tem problema, eu não consigo passar aqui Você vai pegar a sua cabeça, certo? Ok, ouvindo, obrigado por hoje, eu aprecio Você vai voltar para a casa, nós vamos falar Você vê? É o que, cara Ei, desculpa que não conseguimos pegar o seu carro, cara É Vamos lá, cara Vamos trocar essa pedra, irmão Vamos tornar a máquina Los Santos Customs E agora, a gente vai voltar a ser o Frank Ou a gente vai ser o... O Michael Eles devem ficar variando bastante, isso aí deve ser bem legal Tá, a gente pode dar uma nova pintura Tá, beleza A gente agora é o Franklin A gente fica mudando sempre, aleatoriamente assim Pelo visto Bem interessante Eu gostei E nós estamos num sentinel Vamos a consertar o veículo Tem como a gente colocar várias coisas nele Igreja Só que eu acho que eu não vou mudar nada não Porque a gente tem... A gente tem muito pouco dinheiro Vamos só arrumar mesmo O garotinha ali que fala tipo Vamos tornar o carro, uou Mas não rola, a gente tem muito pouco dinheiro A gente vai... vai empobrecer tudo Vai complicar Eu vou levar você para casa agora É... Franklin, certo? Sim, Franklin É o crédito para o nosso cara A casa invadida Você sabe o que me chama o que você gosta, cara Sim, eu... não, eu... eu quero dizer... Claro Jimmy, não é? Ou James? Jimmy? Ou, tipo... Jizzle? Não, mano Não, eu tenho que ficar com Jimmy, homo Então, uou... o que é o negócio, cara? Hum? Você é meu próprio cara? Eu vejo você no prédio Então alguém me roube E o papo é tipo Ele está lá para falar com vocês O papo fez mais do que falar O que ele faz? Olha, cara Se ele não te dizer, eu não te dizer Eu não vou te dizer Mas eu perdia meu próprio trabalho E eu pensava que ele poderia me ajudar a encontrar um novo Cara, meu pai é retiado Tipo... 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 Eu não sei, homi Ele parece bem para mim Mas... Ele salvou a sua ass Você salvou a minha ass Não, não, cara Bem... Talvez nós estamos bem juntos, sabe? Talvez nós podemos fazer coisas que não podemos fazer separadamente Se ele mantém ele fora da casa, isso é legal para mim Sim, bem, vamos ver Olha... Eu me desculpe que meu pai perdeu seu trabalho É difícil lá em cima É difícil É difícil Eu quero dizer... Eu estou empolgadamente desafiado no momento Oh... Você foi feita, cara Mano... Isso é difícil Não foi feita Eu não consegui um trabalho Eu não consegui um trabalho Eu estive lá, homi Você está colocando os resumos lá em cima Mas ninguém está hiring, né? Não... Eu... Eu não consegui um trabalho Eu nunca tive um trabalho Tá, eu não vou chegar até eles terminarem a fala, velho Eu quero entender isso aqui Não... Só ver aqui as coisas Ok 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 Bom, então daí já dá pra gente ter uma ideia melhor já do... Sei lá, da história, os dois e tudo mais E... Tipo, entender, saca? Tipo, ele é o cara, o filhinho de papai que nunca trabalhou Se você não for? Como se você 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 for? Ou... 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 Eu vou te dar um trabalho, cara Eu preciso, mano Mas... Você sabe o que? Mano, ir fácil com seus papai, ok? Ok? Igual, igreja Exatamente, mano Meu irmão de outra mãe Eu... Eu espero que... Porque minha mãe foi meio que um pouco Tchau Eu espero... Ai, cara, não sei se estão vendo isso Beleza, a gente conseguiu um novo contato com o Michael E... Nossa, 100% A gente falhou uma vez a missão e... Deu certo Nossa, olha aquele carro ali Corre, eu quero pegar ele Vai! Beleza Gostei desse carro, moço Estou indo no Life Invader Aceito convite pra gente poder... Deixa eu ver A gente poder... Se falar Me dar um toque em qualquer hora Pra nós dar um rolê É nóis Haha Ficou muito boa essa tradução, velho Beleza, pessoal Fiz duas missões aqui Eu não tenho a menor noção do tempo do vídeo Só sei que a gente pegou um... Negócio legal E... Beleza A gente tá recebendo uma ligação do Simon Sim, meu Simão, sei lá Mano, o cara tinha uma arma em minha cabeça Sem lojalidade Sem integridade Sem integridade Você deveria ter tomado o boleto Meu negócio Meu negócio Meu negócio totalmente legítimo Você é f***, meu garoto F*** Beleza, o Simon só ameaçou a gente Mas é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu vou estar indo lá no... Eu vou ir lá no... A nossa missão ali do pontinho de... Interrogação Ah! E... Beleza, tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de dar aquele like Aquele favorito aí no vídeo, ok? Que ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo E... Bom, não custa nada, ok? Se você quiser fazer alguma doação também De qualquer valor, tanto faz, ok? Sempre vai estar aparecendo aí o nome no vídeo Nos próximos vídeos Tem o link aí na descrição Só você pegar ele Clicar nele aí e fazer Pelo Paypal E é isso, tá? Muito obrigado por você vir até agora Estamos voltando ao ritmo, pessoal É isso aí Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuuui Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí